Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estamos de volta com mais conteúdos aqui para vocês. Lembrando sempre que a minha missão é tentar traduzir o Graphicase para o português, descomplicar esse mercado, desmistificar esse mercado, que para muitos iniciantes parece ser o bicho de sete cabeças. Então, desde já, obrigado pela sua companhia, parabéns por você estar buscando conhecimento e eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu joinha e mande aqui nos comentários sugestões de temas para que eu possa gravar os melhores conteúdos para vocês. E nesse vídeo eu quero falar com você que está dando os primeiros passos. É bem importante que a gente tenha ciência dos pilares mais relevantes que vão te direcionar para um caminho mais eficiente, para um caminho sim mais seguro, para que você possa trilhar esse caminho e atingir o seu objetivo mais rapidamente. Antes de você começar investindo no mercado, a primeira dica desse vídeo é conheça seu próprio perfil e tenha clareza de quais são os seus objetivos. Se o seu perfil é mais como investidor, investidor de médio e longo prazo, se você pretende descobrir o universo dos investimentos de renda variável e tudo mais, é aqui que você tem que canalizar os seus esforços. E aí não necessariamente, cara, você vai precisar aprender gráfico mais a fundo nessa fase inicial. E sim, talvez faça muito mais sentido para você buscar uma leitura mais voltada para a parte de fundamentos, treinamentos que vão te dar mais clareza sobre fundamentos, buscar leituras sobre fundos de investimento. Então conhecer mais a fundo o seu próprio perfil com certeza vai te direcionar melhor em termos de quais são os conteúdos que você deve consumir nessa fase inicial. Mas isso acaba sendo a parte mais tranquila, na minha opinião, em relação ao mercado de renda variável. Porque quando você pensa em investimento, especialmente por um prazo mais longo, você tem muito mais tempo para tomada de decisão com os aportes e com a gestão do seu próprio patrimônio, do seu capital. Agora, vamos para uma próxima dica. Para você que busca as operações mais de curto e curtíssimo prazo, que são mais especulativas, aqui sim a gente esbarra num universo onde vai exigir muito mais de você no curtíssimo e no curto prazo. Então é importante que você defina que tipo de operação você tem mais interesse em fazer. E aí a gente tem vários tipos de operações. A gente tem swing trade, que são operações que você compra ou vende e passa por alguns dias posicionado em um determinado ativo ou em alguns ativos, dependendo do tamanho do seu capital. Depois a gente tem as operações de day trade, que são aquelas operações que você inicia e encerra dentro do mesmo pregão. O que isso significa? Que você precisa de muito mais habilidade para tomar as suas decisões no curto prazo. E aqui dentro desse universo a gente tem basicamente a escola da análise técnica e depois a gente tem a análise de fluxo, que são as duas escolas que mais se encaixam para essas modalidades no meu modo de entender. Porque aqui o time, o momento onde você vai entrar e o momento onde você vai sair, conta muito. Diferentemente dos investimentos de longo prazo, que sim o time também é importante, mas como eu falei você tem muito mais tempo, muito mais poder de manobra em uma operação mais longa do que em uma operação curtinha, que vão demorar dias, às vezes horas, ou em alguns casos minutos, se tratando por exemplo de day trade. Então aqui a gente começa a entrar num leque, num mar de informações, onde você vai conhecer muitas estratégias diferentes, você vai conhecer perfis diferentes do seu, que sim podem agregar, mas que em alguns casos podem confundir muito mais essa sua fase inicial. Então definiu o que é curtíssimo e curto prazo, que você quer realmente aprender, que tem muito mais a ver com o seu perfil, agora a gente começa a canalizar um pouquinho mais as energias no conteúdo que vai ser mais relevante para você. Então você precisa aprender realmente sobre análise técnica ou análise de fluxo, se puder as duas coisas, porque eu entendo que a combinação dessas duas escolas é muito bom, tá certo? Depois disso, você vai precisar entender qual é o mercado que mais faz sentido para você. E a gente tem diferentes tipos de mercado à disposição de quem está começando no mercado. Nós temos o mercado de ações, que é o mercado à vista, onde você pode comprar e vender, por exemplo, o Petrobras. Estou usando a Petrobras como uma referência porque acredito que todos aqui que estão assistindo esse vídeo certamente já tenham ouvido falar em algum momento da Petrobras. Mas, no universo do mercado à vista, a gente tem uma gama gigantesca de ações, inclusive de setores distintos, né? Varejo, papel e celulose, petrolíferas, bancos e assim sucessivamente. Então aqui você tem um universo gigantesco, mas muita atenção com um detalhe para você que está começando. Uma vez que você entenda que existe o mercado à vista, você precisa entender que dentro desse mercado, cada papel, cada setor tem um determinado comportamento. Como eu poderia usar uma expressão legal? A personalidade. Cada um desses ativos tem uma personalidade. Então Petrobras tem determinadas características, Vale vai ter outras características, a ação de um banco, por exemplo, o Itube, que é a ação do Itaú, pode ter outras características. E essas características, elas impactam no comportamento dinâmico do ativo, podendo ser observado a questão da liquidez, ou seja, o volume de negócios, quantas transações são executadas naquele ativo no dia. Depois disso, o volume financeiro, né? Porque isso vai esbarrar na questão da liquidez, na facilidade que você pode ter para comprar e vender aquele ativo. E assim, entre outras variáveis, como até mesmo a questão da volatilidade que esse ativo tem. Então no universo do mercado à vista, a gente tem uma vasta gama de ações, passando por ações ordinárias, preferenciais, as units, que nesse primeiro momento você não precisa se concentrar tanto nisso, mas é importante você saber que existe esse mercado à sua disposição e é um mercado que nós chamamos de mercado à vista. Depois, nós temos o que nós chamamos de contratos futuros, mercado futuro, tá certo? Onde a gente tem um mini índice, um mini dólar, um mini contrato de índice, um mini contrato de dólar. Esse é um universo, inclusive, mais acessível para quem tem menos capital. Uma vez que para você operar a mini dólar, hoje você precisa de apenas R$150 na conta para conseguir executar uma ordem de um mini contrato no mercado de dólar. Não estou falando que esse é o capital ideal para você operar dólar. Eu estou falando que a garantia exigida em conta, o capital exigido em conta por parte do sistema financeiro nacional, por parte do sistema financeiro como um todo, porque isso passa pela corretora, passa pelos órgãos regulamentadores que exigem uma série de regras. E uma das regras é que você tenha para operar dólar, no mínimo R$150 em conta por mini contrato. Já para o mercado de índice, ou mini índice também, comumente conhecido no mercado, a gente tem a exigência de R$100 por mini contrato. Kim, o que isso tem a ver? No mercado à vista, você vai precisar de um pouco mais de capital. E no mercado de contratos futuros, você precisa, teoricamente, de menos capital. Então, acaba sendo, na sua grande maioria, a porta de entrada o mercado de contratos futuros. Está certo? Perfeito. Uma vez que você já conhece esses mercados, agora a gente vai para um novo pilar, para que você tenha um bom direcionamento. Agora, por sua vez, você precisa entender qual é a estratégia que mais se encaixa com o seu perfil. E o seu perfil, ele vai passar por vários pilares também. O tempo que você tem para operar. Vamos imaginar que você tenha o pregão inteiro. Ótimo. Então, você consegue fazer trades mais longos. Mas, isso não significa que você tenha perfil para fazer trades mais longos. Você precisa ter muita paciência. Às vezes, você vai ficar horas e horas e horas posicionado em uma única operação. E isso exige que você tenha características que levem você a conduzir bem uma operação que demore tanto tempo assim. Mas, a gente pode ter também o exemplo de um investidor, de um operador que tenha todo o tempo disponível para operar o pregão inteiro, mas ele não tem características para fazer trades tão longos. Ele não tem característica de seguidor de tendência. Então, você precisa buscar estratégias que façam sentido exatamente para suas características. É meio que você querer fazer faculdade de direito, mas não ter perfil para isso. O que vai acontecer? Provavelmente, no meio da faculdade, você vai desistir e vai falar cara, isso aqui não é para mim. Ou, pode até acontecer pior do que isso. Talvez você até se esforce para se formar, mas, quando você começar a exercer, você não vai se sentir feliz, não vai se sentir confortável. Consequentemente, você não é um profissional realizado. E, naturalmente, isso vai impactar também nos seus resultados. E, provavelmente, com o passar do tempo, você vai querer mudar de área. Só que isso custou tempo, muito tempo, diga-se de passagem, e dinheiro. Quando a gente traz isso para o universo do mercado financeiro, para renda variável, para trade, para swing trade, para operações mais longas, etc., é importante que você dedique seu tempo realmente com aquilo que faça sentido para você. Então, nessa fase inicial, o maior ganho que você pode ter não é financeiro, e sim de você entender como funciona o todo e começar a consumir cápsulas de conteúdos que façam sentido realmente para você. Aí entra o que nós chamamos de, o que vai separar realmente quem tem mais chance de ganhar no mercado de quem tem mais chance de ir embora no mercado. E por que eu falo isso? A maioria das pessoas acabam colocando os pés pelas mãos, né? Querendo dar um passo maior do que a perna, como a gente fala, lá no interior do Paraná. E esse é, acho que o maior problema que leva a maioria das pessoas a começarem já operando, já investindo, só que desenquadradas no quesito perfil, fazendo operações fora do seu perfil, fazendo uma gestão ruim do seu capital, e muitas vezes operando sem nenhum tipo de técnica. A conclusão disso tudo, provavelmente com o passar do tempo você vai ter prejuízo, provavelmente um prejuízo significativo, isso vai gerando vícios no decorrer do tempo, e quando você menos esperar, você vai ter um grande problema que é um prejuízo significativo, e talvez agora venha a esperança, preciso de ajuda, preciso encontrar alguém que vai me salvar, encontrar uma estratégia que seja o santo graal que vai salvar você. E isso, na verdade, não existe. Porque agora, por sua vez, qualquer profissional, qualquer técnica, qualquer conteúdo que você vai consumir, seja conteúdo de um livro, de uma videoaula, de um curso, de um treinamento, seja gratuito ou pago, ele vai ser mais difícil, ser compreendido por você, porque você já carrega agora vícios, crenças, e você está cheio de medo. Então, conclusão desse vídeo, evite ao máximo começar do jeito errado. E esses pilares que eu expliquei aqui para vocês, durante esses minutos desse vídeo, mostram para vocês, alguns direcionamentos que vocês podem ter nessa fase inicial. Aqui mesmo nesse canal, a gente tem muitos vídeos, para quem não me conhece, está conhecendo só agora, eu comecei no mercado em 2005, estou como analista do Grupo XP, sócio do Grupo XP desde 2015, então, com certeza o que eu estou direcionando aqui para vocês, vai te dar um pontapé inicial, muito mais eficiente, muito mais seguro. E até você chegar no final dessa trilha, o grande pedido que eu faço para você é, não se concentre em operar e ganhar dinheiro agora, e sim em estudar, para que lá na frente, quando você for operar, você já tenha muito conhecimento de causa, bastante know-how, daquilo que você estudou, interaja com o máximo de pessoas que já chegaram lá, conheça sim pessoas que estão há muitos anos no mercado, procure participar de grupos, que são grupos mais seletos sim, mas de traders que ganham dinheiro, e não esse monte de grupos que tem por aí, de pessoas, eu vou usar essa expressão, derrotadas, mas por quê? Porque trilharam o caminho errado, porque buscaram sempre a facilidade, e não entenderam que isso aqui é um processo comum em tudo na vida. Gostou desse vídeo? Compartilhe para que ele chegue no maior número de pessoas, e novamente, mandem as sugestões de temas, para que eu possa gravar os melhores vídeos para vocês, e que a gente tenha essa interação aqui gratuita no meu canal, da melhor forma possível. Tá certo? Um forte abraço, e eu te vejo num próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau, tchau, tchau.